Olá pessoal, estamos aqui para o mic aberto no STEAM.IT e é a semana 79. O bom mesmo às vezes se perdeu, ele achou que se perdeu, mal sabe, que há beleza na tristeza, que há rocia ou não, talvez, se certo for, toda incerteza, felicidade, nada a ver, que há aventura, que há caso, e caso não consiga compreender, vá viver. Acho que achei a chave que abre, que fecha dura, tem mozinha de achar, ele achou que achou seu par, no fim se viu em par, tantos achares na vida, querida, o bom é mesmo às vezes se perder, ele achou que se perdeu, mal sabe, que há beleza na tristeza, que há rocia ou não, talvez, se certo for, toda incerteza, Felicidade, nada a ver, que há aventura, que há caso, e caso não consiga compreender, vá viver. Felicidade, nada a ver, que há beleza na tristeza, que há rocia ou não, talvez, se certo for, toda incerteza, felicidade, nada a ver, que há aventura, que há caso, e caso não consiga compreender, vá viver. Felicidade, nada a ver, que há algo, e caso não consiga compreender, vá viver. E aí, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, dessa música aqui, do Lucas Rosa e do Thiago Rubens, amigo nós, músicos muito bons, essa música é legal, é linda demais, amamos cantar ela, então, muito obrigada pela música linda que vocês criaram.